Tá gravando? Ai gente, nem sei como é que grava Acho que... Que tá gravando Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo Uma pessoa não aparece aqui Tudo bom gente? Voltei pessoal, voltei a gravar vídeo Para o YouTube Esse ano 2020 Eu botei como meta pra mim Voltar a gravar vídeo aqui para o YouTube Tem algumas pessoas que me pedem Alguns tipos de vídeos Alguns tipos de tutoriais E tudo mais, dicas Como fazer isso, como fazer aquilo Que não dá pra poder postar lá no Instagram Eu acho que tem que ser um vídeo com mais detalhes Mostrar assim melhorzinho pra vocês E eu acho que o Instagram Ele não tem uma ótima qualidade Pra poder mostrar Também, também causa do tempo Enfim, então eu acho melhor no YouTube Tá, então eu vou voltar A gravar vídeo aqui pro YouTube, gente Eu quero muito mesmo É tentar postar pelo menos Uma vez por semana Porque a minha meta Na verdade É postar todo sábado Vídeo aqui no YouTube Mas eu não sei Como é que vai ser, gente Eu não sei Não sei como é que vai ser Minha correria Trabalho e tudo mais Então Vamos ver Mas a minha meta É postar uma vez por semana Todo sábado Então vamos cruzar o dedo Que tudo dê certo Então já se inscreve aqui no canal Tá, se você não é inscrito Tá, porque logo logo Teremos muitos vídeos Se Deus quiser E me segue nas minhas redes sociais Tá, é Larissa Moreno Oficial Me sigam por lá Que lá eu também posto Mini tutoriais de maquiagem Tá, também dou dicas Falo sempre com vocês lá Pelos stories Então me acompanhem por lá Bem, chega de falar Que a pessoa aqui fala muito, né Não me muda, gente Não me muda E no vídeo de hoje, gente Vou mostrar pra vocês Os meus favoritos de 2019 Tem alguns produtinhos que eu assim Eu me apaixonei E tem uns que realmente assim É... Não me apaixonei Mas eu gostei muito do produto E eu super recomendo E eu tô usando bastante Então eu quero mostrar pra vocês Esses produtos Tá É... São bastantes Não vou mentir São bastantes Mas eu vou mostrar pra vocês agora E é isso aí Então vamos lá Porque a pessoa, gente Se deixar, a pessoa fica aqui até amanhã Tá bom? Então vamos lá gravar esse vídeo Pra gente não... Né? Não ficar duas horas de vídeo aí Vamos lá Bem, gente O primeiro produtinho Na verdade são dois produtos Mas vai valer como um, tá? Que são os hidratantes da Nivea Gente, eu nunca fui uma pessoa De cuidar muito da pele, né? Dá pra perceber aqui que A pessoa não cuida muito da pele Eu tenho muita preguiça De cuidar da pele e tudo mais E é eu como maquiadora, né? Tem que ter vergonha na cara Né? Porque é feio Não é legal uma maquiadora Não cuidar da pele Mas Tô sincera Mas É... Quando eu voltei a trabalhar Com maquiadora, né? E eu pesquisei muitos produtos De hidratantes e tudo mais E etc E eu vi muitas maquiadoras Usarem esses produtos aqui Então eu comprei esse aqui Da Latinha, né? Que é muito famosa Gente, esse produto aqui É maravilhoso Ele hidrata muito bem a pele Muito mesmo Só que ele não é recomendado Pra quem tem pele muito oleosa Que é o meu caso, tá? Ele não é muito bom usar Pra quem tem pele Extremamente oleosa, tá? Então esse aqui É o da Latinha da Nivea E eu também tenho esse daqui Que esse aqui eu uso Mas eu só uso abaixo dos olhos, tá? Pra poder não craquelar E também pra cuidar Porque ele é Pra anti-sinais, tá? Esse aqui do vermelhinho Mas tem vários, gente Tem vários A Nivea lançou vários Produtinhos, né? Hidratantes Tem um amarelo Tem um azul Tem vários, tá? E eu comprei esse aqui Da Nivea Que é o anti-sinais E estou amando usar ele, tá? Tô até cuidando da minha pele agora, né? Tô usando este hidratante aqui E eu passo mais na região Aqui abaixo dos olhos Aqui do nariz Aqui do bigodinho chinês Mais nessas áreas, tá? As áreas de espinha Assim, eu não uso Porque ele não é um produto oleoso Mas ele não é um produto seco, sabe? Tipo em gel Então pra quem tem pele oleosa É bom usar ele pra dormir, tá? Então eu uso ele mais pra dormir Ou quando eu vou fazer maquiagem Eu só passo abaixo dos olhos Então vamos lá Bem, deixei a pele absorver, tá? Eu não fico abandonando em nada Eu deixei a própria pele absorver Secar o produto Tá? Então agora vamos para a base A base, gente Eu conheci essa base Eu acho que eles lançaram esse ano, né? Esse ano não Em 2019 E foi essa base aqui Da Ruby Rose Soft Matte Pra quem tem pele oleosa, gente Essa base aqui é maravilhosa Eu acho que tem até resenha Dessa base aqui no YouTube Eu acho Eu acho que se não é dessa É a outra rosinha Que é a... Não lembro agora o nome Mas são dois Eles lançaram dois bem parecidas Essa daqui Que é um rosé gold E eles lançaram um outro Que é um rosê Uma mais rosinha Eu acho que é o Natural Look Natural Look Lembrei Mas eu comprei esse daqui Porque ela é mais... É... Porreta, né? Ela é mais reboco E... E ela é bem mate, gente Essa base é bem mate Então pra quem tem pele oleosa Ela é maravilhosa E essa base, gente É tão boa Que eu uso ela pra atendimento Vocês acreditam? Sim Eu uso e ela é ótima Aí você fala Nossa, eles vão usar essa base Pra atendimento Gente, super dá pra usar Ela é uma base de alta cobertura Ela lembra muito a base da Tracta Mas eu acho que da Tracta É ainda um pouquinho mais pesada Sabe? E... Eu gostei muito Tô usando pra trabalhar Só que você tem que saber trabalhar Sabe? Tem que preparar bem a pele antes Pra poder vir com a base, tá? Então tem que hidratar Mesmo tendo a pele oleosa, gente Tem que hidratar a pele Hidratar a pele E depois vem com essa base aqui E vocês vão ver que ela é maravilhosa Pronto, gente Base aplicada Já tá até sequinha na minha pele Pode ver aqui, ó Já foi as espinhas Cadê a espinha? Não tem mais Vem embora Bem, gente Agora vamos para os corretivos E os corretivos Eu tenho três favoritos Vou mostrar pra vocês Bem, eu tenho esses três corretivos aqui, gente Que eu conheci Na verdade Esse aqui da Tracta Eu já conheço há muito tempo Mas não tem como Não botar como o meu favorito, gente Porque eu uso ele em atendimento Tá? E eu tô amando usar ele em atendimento E claro Pra mim auto maquiar também Eu tô amando E esse aqui é o da Tracta Esse aqui Esse daqui Que tá na minha mão É o mate claro Eu uso ele pra iluminar E esse corretivo, gente É bom porque ele é bem sequinho Sabe? Mas ele não é aquele sequinho Que vai craquelar na pele, sabe? Não, ele é ótimo Maravilhoso Ele cobre bem Sabe? Ele tem uma cobertura excelente Eu sou apaixonada por esse corretivo E sei lá Eu acho que eu nunca vou deixar de gostar dele Sério Porque E ele é baratinho, gente Ele custa 20 reais 23, 25 Sabe? Ele é muito baratinho E ele dura muito Então assim Super recomendo esse corretivo, gente Maravilhoso Meu favorito Da vida Da vida E em segundo lugar Esse aqui é o da Dalla, tá? E eu gostei desse corretivo, gente Porque ele é muito baratinho Eu comprei ele por 10 reais Mas você consegue encontrar até por menos, sabe? Se você for aí de São Paulo Ou da Madureira Por aí eu acho que Uma mega promoção Você pode deixar até ele por 8 reais Por aí E ele é muito bom, gente Ele não é tão bom quanto o da Tracta Né? Porque o da Tracta Ele tem um efeito mate assim Excelente E ele cobre muito bem, sabe? É maravilhoso Agora esse aqui não Ele não tem uma alta cobertura Tá? Uma cobertura potente, não E ele também não tem um efeito mate Sequinho, sabe? Na verdade todo o corretivo, né? Tem você vai ter que vir com um pozinho Pra selar Mas esse daqui tem que vir realmente com um pozinho Porque ele é mais hidratante Mas eu gostei dele, gente Por quê? Porque ele é baratinho E ele dá uma iluminação excelente Ele espalha muito bem Ele não mancha Então ele é maravilhoso, sabe? Pelo preço dele Por 10 reais Eu achei ele muito bom, tá? Como eu falei Ele não é que nem o da Tracta Mas ele também é muito bom Muito bom E o terceiro corretivo É esse aqui O da Ruby Rose, gente Também é incrível Eu comprei ele por menos de 10 reais Eu acho que foi 7, 8 reais Alguma coisa assim E ele também Ele é a mesma coisa da Dalla Tá? A mesma coisa Só que eu sinto que ele é um pouquinho mais grosso Sabe? Então eu sinto que ele cobre um pouco mais Do que o da Dalla A da Dalla é mais líquido Sabe? Então ela é mais fluida Então ela não cobre tanto Esse aqui ele também não tem uma alta cobertura Apesar de estar escrito aqui Eu não sinto pelo menos que ele tem uma alta cobertura Que nem o da Tracta Mas ele cobre bem Consegue esconder ali um pouco as manchas, as olheiras E ele também não craquela, sabe? Ele também tem um efeito bem mate, bem legal Então eu gosto bastante pelo preço dele, gente É excelente E é ele que eu vou usar agora pra vocês poderem me ver Ele é assim, ó Não sei se vocês conhecem Ele é assim Ele tem um pincelzinho aqui na pontinha Então ele é bem diferente Eu gostei dele até por isso Acho que deu uma melhorada aí, né? Acho que eu mexer aqui na câmera aqui Espero que tenha ficado melhor Tá melhor pra vocês? Espero que sim, né, gente? Espero que sim Pronto, já passei o corretivo, né? Vocês podem ver Não sei se o filme tá encheidando bem Mas pode ver que ele não cobre totalmente as minhas olheiras Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Que tá um pouquinho arrochado aqui de leve Então ele não tampa 100%, tá? Mas ele dá uma neutralizada aqui na pele Tudo bem, tudo ok Maravilhoso Agora eu vou para o pó solto E o pó solto, gente Eu tenho esses dois favoritos aqui Eu tenho esse daqui que é o da Playboy Que é o meu favorito Esse daqui eu uso ele pra trabalhar Ele é incrível, tá? Eu uso em atendimento Ele é muito fininho Ele não estoura Ele não mancha Ele não acisenta na pele Ele é perfeito, gente É muito bom E ele é muito baratinho Eu comprei ele por mais de 10 reais Eu acho que eu comprei por 15 ou 13 Foi alguma coisa assim Mas você consegue achar ele por 10 reais, sabe? No Mercadão de Madureira Que é de São Paulo Deve achar até menos de 10 reais, né? Que lá é muito Aí em São Paulo é mais barato No Mercadão de Madureira Então super recomendo, sério Se você é maquiadora, tá começando E não sabe qual pôr usar, gente Esse aqui é incrível Super recomendo, tá bom? A minha cor é o 1 E o outro é esse daqui O da Miss Lari Tá? Ele também foi incrível Eu comprei ele porque Sabe tipo um achadinho assim? Eu comprei ele porque Estava na promoção E eu falei Ah, vou comprar pra testar Pra ver se é bom E eu gostei, gostei Eu sinto ele quase a mesma coisa Do da Playboy, tá? Pra mim eu não sinto diferença Dele da Playboy Eu gosto bastante Só que eu acho Que ele é um pouquinho mais grosso Eu sinto o da Playboy Que é um pouquinho mais fino E aí eu sinto um pouquinho mais grosso Mas tipo assim É coisa mínima, sabe? É coisa boba Então eu também gosto bastante dele E eu lembro que eu comprei esse aqui Por menos de 10 reais, gente Acho que foi 8 reais Foi alguma coisa assim Numa promoção Então super recomendo também, tá? Pra usar em atendimento Pra quem tá começando E também pra você, né? Que quer comprar e não sabe qual E eu vou usar esse daqui O da Miss Lari, tá? Com aquela esponjinha que eu apliquei Vou vir com um pouquinho Não vou carregar tanto Só pra poder Dar uma selada Desse corretivo aqui Que eu passei, tá? Pode ver que eu não tô acumulando bastante Só estou Selando o mesmo corretivo Pronto, gente Já passei aqui o blush E fiz o contorno, tá? Fiz o contorno Passei o blush aqui Não tenho nenhum contorno E blush favorito Agora eu vou para o pó compacto O pó compacto que eu vou usar Esse aqui É o da Mahave, tá? E esse aqui foi um super achadinho Porque eu comprei Que tava na promoção Numa lojinha Eu comprei por 4 reais Foi alguma coisa assim Porque era o último estoque Então tava bem baratinho E eu gostei dele, gente Porque ele tem uma cobertura ótima, sabe? Ele é um pó que tem cobertura Ele não é aquele pó fininho Que só vai selar Não, ele vai selar a pele E ainda vai dar uma leve cobertura Claro que ele não é uma base, né? Ele não vai tampar suas espinhas Mas, por exemplo Se você for passar só um corretivo, sabe? Pra poder tampar as olheiras E quiser vir com um pozinho Pra poder selar a pele Pra tirar a luzidade e tudo mais Esse pó é excelente Porque ele vai dar uma leve cobertura Na pele, sabe? Mas esse pó, gente É só pra quem é que é Aquela pessoa que não tem nada na cara, sabe? Não tem uma espinha Não tem uma mancha Você tá entendendo? Agora eu usar assim sem Não dá não Vai aparecer minhas espinhas Vai aparecer tudo Então eu vou vir aqui Eu compro pó Ali é nova Bastante E vou selar Na parte Aqui, ó Que eu não passei o corretivo, tá? Passa aqui também Só pra dar aquela selada Aonde a gente não passou o pó solto Bem, gente Agora eu vou para o iluminador E o iluminador que eu vou usar é esse daqui O da Dazzle Dazzle Da Rinode Eu não sei falar, gente Mas eu ganhei esse iluminador Não só esse iluminador Mas eu ganhei alguns produtos dessa marca Pela minha amiga Micaela Micaela, obrigada Muito obrigada Porque eu amei conhecer esses produtos E, cara, é incrível Esse iluminador, gente Eu gostei Por quê? Porque ele Você consegue deixar ele suave Sabe? Você consegue deixar ele um glowzinho Sabe? Uma coisa Não sei se vocês vão estar conseguindo vendo aí Mas ele Você consegue deixar ele bem suave Bem glow mesmo E você também consegue fazer aquele efeito Sabe? Pá De sol na cara assim, sabe? Um espelho na cara Então Eu gosto dele por isso E ele é incrível, gente A cor é linda Ele é muito lindo A cor é o Radiante Que ela me mandou, né? Que ela sabe que eu sou bem branquinha Então ela me mandou Uma cor que fica Ele é bem legal Mas eu sei que também tem um dourado Tem outros tons Bem lindo E eu amei, gente Conhecer Eu gostei de todos os produtos Que ela me mandou Mas o que eu realmente Eu mais gostei Foi esse iluminador, gente Porque ele é muito fofinho Ele é pequenininho Mas tipo, ele dura muito Ai, gente É incrível É incrível Eu amei Gostei E super recomendo, tá? Como eu tava dando uma pele Assim, mais Mais sutil, né? Mais pro dia Então eu vou vir só Com um pouquinho dele E com um pincel seco, tá? Nem passei um bruma no rosto Só pra dar um glowzinho aqui na pele, tá? Bem sutil Vocês estão vendo aí Bem sutil mesmo Só um glow Não quero nada É... Gritante Pronto, gente Voltei aqui E fiz as minhas sobrancelhas, tá? Porque, gente, minha sobrancelha tá assim, ó Só Deus da minha vida Ah, que tá horrível Minha sobrancelha Mas agora eu vou para os olhos, tá? Fazer a sombra aqui nos olhos E eu tô apaixonada por uma paleta Que ganhou meu coração essa paletinha Eu usei várias vezes Quem me acompanha lá no Instagram Já tá acostumado a ver essa paleta Eu uso muito Que é essa paleta aqui Da Louis Ansi É uma paleta bem cara de gringa, gente Vê se não tem cara de gringa Olha só que coisa linda Olha, é perfeito, gente Tem todos os estilos de tons que eu gosto De tons rosados, né? Tem marrom aqui E assim, os tons de marrons Ele é linda, maravilhosa Eu comprei numa promoção, né? Ela custa de 30 reais por aí Tá acima Mas eu comprei numa promoção Que tava por 25 reais, eu acho Não lembro Mas foi na fase dos 20 reais E ele é linda, gente Olha que linda Então vou fazer agora um olho aqui rapidinho, tá? Básico Uma sombra básica A câmera também que tá descarregando, né? Porque essa câmera é incrível Então vou fazer um olhinho aqui, gente Bem rapidinho Bem sutil Só pra poder mostrar pra vocês Ó Um esfumadão aqui rapidinho Tu-tu-tu-tu Pronto Fiz um esfumadinho Tá vendo? Com uma sombrinha Só bem básica E eu amo maquiagem assim, gente Essas maquiagens são as minhas maquiagens favoritas E agora eu vou pra máscara A máscara que eu amei, gente Que eu tô apaixonada É essa daqui da Dazzle Dazzle também Gente, eu não sei falar, gente Desculpa Que eu sou muito ruim Que é da Rino D também Tá? E eu gostei muito Porque ela é daquele jeito, gente Desse jeito aqui, ó Pra quem gosta de cílios Bem cheguei Esse aqui é ótimo Então eu vou usar agora Essa máscara E coisa que eu tô de cílios E vocês vão ver Que ela é incrível, gente Olha só Olha esses cílios Só com uma camada, gente Incrível Amo? E voilá, pessoal Fiz o meu olho, tá? Então a pele praticamente já está o quê? Já está feita, né? Já fiz aqui a passeia máscara Já fiz um olho básico O iluminador aqui, ó Maravilhoso E agora eu vou vir com o Bruma Que eu falei que eu tô apaixonada E, gente Eu tô tão apaixonada Que, ó só Já acabou E eu fui comprar Na loja, né? Que eu sou maquiadora, né? Como eu falei Eu uso esse aqui em clientes Porque ele é muito bom, gente É incrível E eu fui comprar Só que eu não tinha Eu contigo que comprar um outro Mas eu tô doida Pra poder comprar esse aqui de novo, gente E ele é baratinho Ele custa R$8, R$10 Ele é muito baratinho E é muito bom, tá? Então eu vou passar aqui o fixador Tentar, né? Porque ele tem nada aqui, meu Deus Calma aí Vou tentar E agora, gente Pra finalizar toda a maquiagem Eu vou vir com o Lip Tint, né? Porque esse ano de 2019 Foi o ano do Lip Tint, né? Todo mundo usa o Lip Tint Lip Tint, Lip Tint, Lip Tint Muita gente usando esse produto E claro, né? Que eu também tive que comprar E eu comprei esse daqui O da Luizance E eu amei, gente Eu vou ser sincero Que eu gostei bastante Eu usei muito Quem viu a minha viagem aí Na vlog da viagem Que eu fui pra Curitiba Viu que eu usei bastante esse produto Tem gente que gosta de usar eles nas bochechas Mas vou ser sincero Eu não sou muito fã De usar esses produtos na bochecha Talvez se fosse pra praia Eu até usaria Mas agora sim Pra usar no dia a dia, não Então eu vou passar aqui na minha boquinha Só pra dar uma cozinha Pra poder finalizar essa maquiagem Pronto, pessoal Já passei aqui o Lip Tint É assim que fica A boquinha A boca fica com essa cor de saúde Né? Aquela cor rosada Mas tem vários tons Tem uns que é alaranjado Tem outros que é mais avermelhado Esse aqui fica mais pro rosadinho Que eu amo, tá? E é só passar Deixar um tempinho E depois tirar com o algodão Tá? Que fica assim Bem, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Se você conhece algum dos produtos Se você também gosta De algum dos produtos Que eu mostrei aqui pra vocês E comentem também Qual o próximo vídeo Que vocês gostariam Que eu gravasse Para o próximo vídeo Porque como eu falei Eu não tô com muitas ideias ainda Pra aqui pro YouTube De vídeos Eu não tô com muitas ideias Então deixa aqui nos comentários O que você gostaria Que eu gravasse pra cá Tá bom? Então deixa seu like aí, gente Que ajuda super A divulgação do canal Compartilha esse vídeo Lá no seu Facebook Pra poder dizer que o quê? Que eu voltei Voltei pro YouTube Tá? Marca lá suas amigas Divulga lá pra todo mundo Se inscrever aqui no canal E se inscreve aqui no canal Se você também não é inscrito E me segue nas minhas redes sociais Que eu sempre estou volando Tá bom? O nomezinho tá na tela O link aqui na descrição É isso, gente Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho